Alô, aqui é Célia Dias, eu sou professora universitária, eu tenho uma vida muito mais mental e conheci o Samuel que nos convidou para a primeira turma de terapias bioxamânicas. Foi uma experiência muito nova, muito interessante, eu sou da primeira turma, é a turma que, vou dizer que é do coração dele, né, porque foi a turma que fez o livro, que hoje é best-seller, e tô brincando, eu sou muito brincalhona. E a gente gostou muito do curso, nós terminamos em 12, nós somos 12 dessa primeira turma, ele tem várias outras, ele tá muito melhor, eu ouvi dizer que ele tá melhorando cada vez mais, então eu recomendo, pode fazer o curso, é bárbaro. Beijo!